É o NK da Serra! Vamo bora, nega! Vamo trabalhar... Pint, Bobre e Abedurra! Digam o gol das casinha, pô! Aquelas crancancas é de TLC, Prate! Lança pra ela, né nó? Eu já tô imaginando o baile do Serrão lotado Vos cria reunidor geral com o copo alto Avistei aquela mina que não dá fecal de quarto Avistei aquela mina que não dá fecal de quarto Barô na minha frente é vapo, do meu lado é vapo Esse é os criador serrão, quer foder nem é muito brabo Quer lança, quer bala, quer portar minha pistola Piranha, safada, quer foder e usa droga Vem, 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 cheia de tesão Joga a bucetinha aqui pra tropa do Serrão Vem, 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 cheia de tesão Joga a bucetinha aqui pra tropa do Serrão Vem, 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 cheia de tesão Joga a bucetinha aqui pra tropa do Serrão Eu já tô imaginando o baile do Serrão lutado Os criador e o ledo geral com copo boa Avistei aquela mina que manda feita de pau Avistei aquela mina que manda feita de pau Barô na minha frente é vapo, do meu lado é vapo Esse é os criador serrão, quer foder nem é muito brabo Ô piranha do Serrão, hoje eu vou te deixar forte Ô piranha do Serrão, hoje eu vou te deixar forte Vai beber, vai beber, né? Vai dançar, né? E depois vem com a boca aqui, né? Vai beber, né? Vai dançar, né? E depois tu vai sentar aqui Ô piranha do Serrão, ô piranha do Serrão Do Serrão, hoje eu vou te deixar forte Obrigado.